Eu esse ano Eu esse ano Eu vou embora do sertão Pra dançar pelo São João Pra arrear com mais de mil Eu esse ano Eu vou embora do sertão Pra dançar pelo São João Pra arrear com mais de mil Eu o velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira por dentro A menina Eu esse ano Eu vou embora do sertão Pra dançar pelo São João Pra arrear com mais de mil Eu o velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira por dentro Eu esse ano Eu vou embora do sertão Pra dançar pelo São João Pra arrear com mais de mil Eu o velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira por dentro Tira por dentro E a moçada no terreiro E a moçada no terreiro